E agora sim você vai ver a matéria que mostra que o senador Canedo vai ganhar um novo distrito industrial. O governador Marconi Perilli esteve ontem na cidade e assinou a transferência de um terreno do estado para a prefeitura. A Danusa Azevedo acompanhou o evento. Entre os benefícios entregues pelo governo do estado em senador Canedo está a doação de um terreno para a construção de um novo distrito industrial na cidade. E o pagamento de mais uma parcela do Goiás na frente. O senador Canedo foi muito beneficiado nos últimos anos. Nós duplicamos o acesso de Goiânia a senador Canedo, duplicamos o acesso por Bela Vista, iluminamos, fizemos ciclovias. Enfim, todos os cantos do senador Canedo tem investimentos do governo do estado. E hoje nós estamos trazendo mais uma parcela de um valor de 10 milhões para o prefeito fazer obras. Ainda foram entregues cheques mais moradia para a construção e reforma de unidades habitacionais. E 71 escrituras do programa Casa Legal. A prefeitura de senador Canedo já recebeu duas parcelas dos 11 milhões de reais que vai receber no total através do Goiás na frente. Nesse programa é o próprio prefeito quem decide como vai investir o dinheiro. E aqui, 30 obras vão ser beneficiadas. Principalmente educação, mobilidade urbana, um viaduto, praças, segurança pública. Nós vamos fazer seis bases da polícia militar em conjunto com os organismos de segurança nas posições estratégicas da cidade para motivar a segurança. E diversas obras, ao todo são 30. A comitiva do governo está viajando todo o estado, entregando parcelas do Goiás na frente, inaugurando obras realizadas com o dinheiro do programa. São 180 visitas em dois meses e meio. Tanto o Goiás na frente é uma realidade em todos os cantos de Goiás.